O que fez que o Brasil chegasse num equipamento tão sofisticado, eu acho que é uma questão fundamental que o Brasil tem que entender, que chama investimento contínuo em pessoas, em conhecimento e obviamente também em ciência e tecnologia. Então, quando o Brasil decidiu que iria construir o primeiro síncrotron, o VX, lá em 1987, houve um esforço enorme dos gestores à época para treinar pessoas, a gente aprender a fazer no Brasil ao invés de comprar o equipamento pronto. Esse fato de você aprender a construir desenvolve competências, você vai obviamente enfrentar dificuldades, ele é um caminho a ser trilhado que é muitas vezes mais difícil, mais árduo, mas ele traz recompensas que são muito maiores. Porque você, a partir de adquirir o conhecimento e manter esse conhecimento, que é a parte fundamental, você se posiciona acompanhando o que tem de mais avançado no mundo para construir, projetar algo, projetar e construir algo como o Sirius, na fronteira do conhecimento. Então, é um segredo que não é tão difícil assim de você fazer. É uma questão de prioridades do país. A gente sempre defende a educação, a formação de recursos humanos e o investimento em ciência e tecnologia. E eu acho que o laboratório aqui, o Sirius e o CNPEN como um todo, é um resultado, vamos dizer assim, dessa visão. Dessa visão de buscar sempre excelência, acreditar no país, acreditar na nossa mão de obra e os nossos colaboradores dentro do CNPEN que vestem a camisa do país e da ciência e tecnologia nossa.